Fala galera, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, estou jogando de Warlock, né? Como vocês sabem, estou upando meu Warlock aqui na Aliança. E o que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês que eu estou jogando de suplício e eu estou usando os seguintes talentos, mano. Estou com o Armo de Off, porque eu estou na Aliança, né? Mentira, brincadeira. Usar parte. Mas esses são os meus talentos e eu estou fazendo uns testes aqui, na verdade, porque o pessoal da live de ontem estava me ensinando a jogar com esse boneco aqui e, gente do céu, eu gostei demais da conta. A gente tem um AOE muito brabo. Tipo, tem umas skills, esse talento que eu coloquei pra AOE aqui também ajuda bastante. Tem uma rotação, cara, que, sei lá, estou achando muito da hora, muito da hora mesmo. Vamos ver se eu consigo dar um daninho aqui nesses bichos, mas eu acho que a galera que está aqui já está... Nossa, eu não estou nem dando dano perto dos caras. Os caras estão brabíssimos. É aquela coisa, né? Tem que colocar nas pragas em todo mundo. Nossa, mas tem uns caras que estão batendo muito, velho. Olha esse paladino healer. Não tem como, não tem como. Vamos ver aqui como é que ele está. Eu acho que ele deve estar level 12. Sabia, cara. Sabia. Se tem uns caras que estão batendo muito na sua dungeon de leveling, esse cara é level baixo. E eles fazem uns... Ih, fudeu. Rapaziada. Vocês estão batendo bastante. Ih, se vira. Putz, eu estou com o meu patch ainda errado. Não tem nenhum alvo. Vou trocar. Vou trocar de patch. Uh, quantos que eu fui jogado para fora? Não consigo castar. Todo mundo morre muito rápido. Essa aqui, acho que não vai ser uma dungeon legal para a gente mostrar nosso boneco em ação, não, velho. Porque... Esses caras estão todos level baixo, com certeza. Esse druid aqui também deve estar level baixo. Deixa eu ver. Level 12 também, tá ligado? Mano, uma das coisas que está me deixando puto é isso, velho. Eu tenho muito mais skill que eles. Né? Eu tenho muito mais skill. E eu estou batendo muito menos, velho. E eu estou level 40. 41 já, sabe? Não consigo vincular, né? Porque eu não entrei em grupo com eles para poder... Porque, tipo, aí eu fico batendo que nem um doido nos bichos colocando praga, fazendo tudo. Ó o meu dano. Que merda que sai. E isso aqui, ó. Se tivesse todo mundo mais ou menos no mesmo nível que eu, mano, o all-é que eu estou dando aqui é insano, velho. Todo mundo com corrupção, tá ligado? Todo mundo corrompido, com agonia. Todo mundo chorando de dor. Aquela dor na costela, assim. Meu Deus, por que eu estou com essa dor? É, o Hooligans está com os debuffs. Mas só que como os caras estão level baixo, eles têm o quê? Uma, duas skills pra eu poder utilizar só. Três skills no máximo. Aí acaba que a gente fica prejudicado. Velho, é muito esquisito isso. Stranger, stranger. O DG aqui não vai ser uma boa DG pra gente mostrar nosso... Real Warlock Affliction. Mas é uma maneira de agradecer também. Porque o pessoal que estava na live, eu estava jogando, né? Fazendo o Pandora Lock, fazendo umas DGzinha ontem. E o rapaziada falou assim, Hooligans, testa a Flick. Affliction, né? Que é o famoso suplício. Aí eu falei, mano, vou testar. Caralho, olha o dano, velho. Quanto que está esse Monk também? Vou inspecionar. Level 10. Cara, vai se fuder o jogo. Na moral, que ridículo isso, cara. Aí, por exemplo, eu estava jogando e a rapaziada falou pra mim, Hooligans, testa aí tal build. Aí eu falei, cara, vamos, vou testar. Só que eu não sabia, né? Nem por onde começavam as minhas skills. E a rapaziada começou a falar mais ou menos a rotação pra mim, até fazer sentido na minha cabeça como é que o Affliction funciona. E, mano, depois que você começa a entender como é que isso aqui funciona, você começa a entender, por exemplo, que isso aqui dá dano em área, que isso aqui é a sua skill de dar o dano, o arrebatamento, né? Meu amigo, você começa a falar, cara, que spec é essa, meu mano? Isso aqui no PVP, eu acho que em arena, principalmente em arena, vai ser muito legal. Porque, mano, você não precisa, por exemplo, se você conseguir uma distância pra colocar os debuffs nos caras, é o suficiente pro cara ficar tomando um dano considerável, sabe? Eita, o meu atornamento, eu tava fora. O cara vai tomar um dano considerável, e você pode até dar loss, correr, você pode fazer um monte de coisa. Porque não tem, tipo, não tem como mensurar aqui no meio desses caras que tão level 10, né, velho? Os caras tão muito... Vai tank aí mesmo. Esperando pra puxar os ratos. Eu deixei esse patch aqui, porque é o patch do Interrupt, né? Ele vai ser melhor pra eu poder... Nossa, eu fiz errado agora, eu devia ter colocado as corrupções nos bichos. E depois dado o dano em área. Nossa, eu tomei um raizado lindo. Não tem como, mano. Não tem como. O Monk tem uma skill e tá dando mais dano que todo mundo. Pô, isso aqui eu achei um trolhos, né, velho? Eu acho que é porque é o seguinte, é um sistema de nivelamento que, por exemplo, se os caras tão level baixo, level 10, teoricamente se eles for entrar em DG do Ligio, alguma coisa, eles vão tá bem mais fracos, sabe? Aí a Blizzard nivelou como? Fazendo com que eles dessem muito mais dano. Sinceramente, é zoado, porque acaba que você não tem mais padrão pra saber se você tá forte ou tá fraco, sabe? E aí ontem a gente tava realmente discutindo isso na live, o pessoal falou, não, certeza, dá inspect nesses caras aí que certeza que eles não tem nem habilidade direito na... E é isso, mano. Level 10? Acabou de... Se for raça aliada, acabou de sair do forninho. Nossa, não tô nem lembrando de botar agonia, agora eu tô trollando. Já tô... Principal skill. Começou a luta, agoniazinha, pá. Aí depois você começa a spamar umas skills em área se tiver muito bicho. Eu coloquei esse talento aqui, que é o Mácula Torpe, que a galera falou que também é bom se eu quisesse mais daninha... Nossa, olha os B.O.ezinhos. Se eu quisesse mais daninha ainda, colocasse o Máculazinho Torpe, mas não dá nem tempo de eu fazer a rotação de... Nossa senhora, aquele morreu deletado. Tão clicando nos bagulhos, mano? Não sei se essa aqui é aquela uma de bebê. Não é do cachorro, não... Bom. Bom, como os caras estão fortes, pelo menos já pode puxar. Tem um raizado na minha boca. Mano, olha ali. Mano, é um bagulho surreal, velho. Surreal. Isso aqui eu não concordo com esse... Porra, devia ter baixado o nível dos bichos em vez de aumentar o poder dos player low level, tá ligado? Vamos ver no boss agora se a gente consegue fazer alguma coisa. A Grain é um meliante aqui, mano. Se quiser... Nossa, já tomou um tiro na boca. Cuidado. Cuidado. aqui, sabe? Fiquei em último. Obviamente. O Healer dá uma skill e ele bate uma skill. Eu tô bugado. Meu Deus. Meu Deus. Não consigo. Me manda que a minha foice é sinistra. Beleza, buguei. Não consigo pegar o loot. Vai na frente, galera. Se eu tivesse acabado de criar o personagem... Não tô... Galera, não tô fazendo esse vídeo pra reclamar, não, tá? Acabou que coincidiu de eu cair no APT aqui que a rapaziada tá todo mundo low level e só eu que tô level 40. Então, pra gente ver o nivelamento do esquema é assim que tá acontecendo. Mas a gente vai dando o nosso melhor. Não importa. Vamos agrando fora da... Fora do pull também. Mas esse aí não foi eu que puxei não. Mas esse bicho ele é patrulha, né? Vocês tão ligado essa DG, né? Vocês tão cansados de ver. Acho que até a galera nova que tá chegando agora no voo já tá cansado de ver também. Angra do Facão porque é uma das DG mais tranquila pra se fazer. O pessoal do BFA gosta muito dela pra fazer míticas mais altas porque ela dependendo do tanque do healer você faz uns pulls muito monstros aqui e esses pulls você consegue acelerar fazendo tempo. Dá pra fazer muita coisa louca nessa DG. Por exemplo, o cara vai matando o bicho aqui, tá ligado? E aí conforme ele vai matando o bicho já faz pull ali em cima já desce já faz obelisco. Mano, é muito louco. Mano, eu não... Mano, eu comecei a bater nos bichos primeiro que todo mundo. Primeiro. Como eu tô falando não é um vídeo pra reclamar, cara mas é um negócio que decepciona a gente. Meu arloquinho tá todo poderoso aqui insano. Meti um transmog nele aqui vocês reclamaram do meu transmog de asinha, né? Vocês reclamaram do meu transmog de asinha e agora eu vou até dar um print aqui, mano. Ficou bonito. Ficou bonito o meu mog. Vocês falaram do meu transmog de asinha eu removi botei esse outro que eu tenho aqui mas eu não sei se... Pior que eu tenho ele praticamente completo, cara. E é um mog bonito. É um mog bonito. Não sei se a ombreira faz parte desse conjunto. Eu fui escolhendo aleatoriamente colocando lá. E a foice é o artefatão do suplício, né? Tô apertando o Z aqui pra ele tirar a foice das costas mas ele não tá querendo. Não quer mais. O X ele senta. Ele não quer pegar a foice. Então, se não quer pegar a foice pega o porco. Ah, moleque. Uhul. Aí. A foicinha fica da hora, mano. Parece que vai carpir um lote. Vamos lá, mano. Mas isso aqui, guys, é pra mostrar pra vocês também. Tipo, o dano tá meio bosta, né? A gente não consegue ter um padrão que tá batendo muito mas vão por mim, caras. No Shadowlands o Affliction é um dos melhores Warlocks. Na moral, o Demo eu não sei. Eu iria de Affliction... Ih, meu Deus. Tomei. Eu iria de Affliction depois de Destro e depois de Demo, mano. Seria a ordem de foco. Isso porque, tipo, eu sabia que o Affliction tava dando bastante dano mas eu não tinha testado ainda. Depois que eu testei ontem, quando eu fiz umas DG com a galera do meu nível basicamente a gente pegou eu só pegava top damage, mano. Só top damage. Tava insano. Mas aí agora, né? Infelizmente, falei, ah, vou gravar um vídeo padrão pra gente poder demonstrar o nosso poder. Deu ruim, deu ruim. Mas eu acho que vocês estão entendendo mais ou menos como é a Rotation aí, né, velho? Começa sempre tacando nas agonias, nas paradas. Dá os debuffs e depois você taca semente se tiver muita OE. Esse arrebatamento aqui dá um dano massa também. Já comecei e falei que acabei de falar a rotação e já comecei como? Erradíssimo. Debuffa. Faz o seu trabalho, debuffa. Aí quando tiver estilhaço gasta o arrebatamento. Pega o tubarão no pai. e não tem poça pra correr do tubarão. Fuja, garotinha. Fuja. Eu mesmo vou drenar aqui. Eu mesmo vou me curar. O cara usou uma skill em mim. Sobe a minha vida, velho. É ridículo. O bom, o bom do Afflict é que você consegue dar agonia nos caras e sair correndo, velho. Deixa, porque é como se você estivesse tacando uma skill, né? Porque o dano não é um dano baixo de um debuffzinho comum, mano. É uma skill realmente uma skill de DPS. Fudido, cara. Muito da hora. Vou colocar um azuguninha nos caras ali. Vou dar um... É, ia tacar um dano de um talento. Vou tacar uma semente. Mas aí os bichos já morreram. Aí. Consegui dar duas skills. O bom, tipo, eu tava falando em quesito de mostrar o meu dano pra rapaziada no vídeo é ruim. Mas, a título de leveling, quando tá com a galera forte assim e você consegue fazer a dano muito rápido, é bom. Então, fica aí, né, a balança. Eu ainda não tenho a skill de botar um portal, cara. Se eu tivesse o portal, eu já poderia fazer um esquema aqui pra gente poder... Olha isso, mano. Olha isso. Olha o dano que o cara deu. E a galera entra e fala, Nossa, meu Shire é um Fire, mano. Meu Shire é muito forte. Aí vai subindo os níveis e ele vai vendo que ele não bate mais tudo que ele achava que batia. Ele começa a entrar outra galera com level low nas DG dele e ele começa a falar, meu Deus, mano, como é que esse cara tá batendo tudo isso? Uou, a gente tá sofrendo. Mas, manos, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo perdido. Deixa nos seus comentários. Deixa no nosso comentário aí na área que a gente tem pra poder discutir a respeito dessas coisas. Fala aí o que você acha a respeito desse nivelamento do que a Blizzard fez? Vocês acham que é bacana? Ou é zoado? Ou... Porque, mano, eu vou dar a minha opinião pra vocês. Com relação a DG andar mais rápido, vale a pena. É top, gente. Consegue upar bem mais rápido dependendo da dungeon. A gente deu a sorte de pegar uma das dungeons mais curtas do BFA também pra poder fazer. Uh, quase que eu não consigo respirar. Você vê o jeito que os caras vão levar esse boss, vai ser muito rápido. Mas, em compensação, você começa a achar que o seu boneco tá muito fraco e a real é que ele não tá fraco. A real é o nivelamento. Então, eu queria muito saber a opinião de vocês aí a respeito disso. Vai ser um vídeo mostrando um pouco o Warlockzinho Affliction pra vocês e aproveitando pra dar esse gancho a respeito do nivelamento dos personagens. Quero saber muito o que vocês têm achado. Beleza? Vocês estão upando personagens. Eu sei que muita gente tá aproveitando esse evento aí também pra poder dar um up no gear, pegar os itens level 100, né, que é bacana. Eu tô dando uma ruchada nesse aqui. Até terça-feira... O cara deu um hit, mano. Matou o bicho. Meu Deus, agora eu tenho um clarão sombrio pra evocar. O que que é isso? Meu Deus. Summoniei um Beholder. Já vou deixar aqui. Evoco um clarão sombrio de espiral etérea que prolongue em 8 segundos de duração todos os efeitos de Dona Luda. Meu amigo, é só colocar os debuffs e puxar esse bicho aqui. Clarão sombrio servirá a você em 20 segundos causando 100... Nossa, é um pet pra dar dano e ele vai prolongar os meus efeitos. Maneiro, hein, mano? Confesso pra vocês que eu tô gostando bastante do... dessa... dessa... build, né? Desse... Não é classe, pô. Fugiu o nome da minha mente. Dessa modalidade. Dessa... Ah! Dessa spec. Dessa spec. Tô gostando muito dessa spec. Eu achava demo bem divertido de jogar, né? Porque começava a sumonar um monte de capetinha. E aí, agora, jogando de Affliction, você não sumona capetinha, mas você consegue... Mano, gerenciar muito dano nos caras com buffs e debuffs. E aí, você puxa um petzinho pra poder tankar pra você. Meu pet morreu, né? Um pet de... Obviamente, meu pet sempre morre quando eu tô jogando de Warlock e eu não vejo. E aí, agora, tem a skill do Beholder, tem esse petzinho também. Cara, bem completo, né, mano? Bem completo. E eu vou jogar com isso aqui. Eu quero fazer PVP de Affliction pra poder ver como é que é. E quero fazer também raids, mano. Vou pegar... Ó, vou... Qual que é o planejamento aqui? A gente vai pegar level 50 com ele, vai fazer o evento do... Da invasão, né? Do Scourge lá. A gente vai fazer a invasão, pegar o item level 100, já... Antes de terça-feira, a gente já vai dropar uma arma 115, fazendo a missão do Nathanos. E aí, a gente vai começar a ver realmente o dano desse boneco aqui, se ele tá monstro ou não. Esse vídeo, infelizmente, não deu pra mostrar o dano pra vocês, porque, né, basicamente, é um... É um Arlock level 40 contra pessoas do level 10 que acabaram de entrar na primeira masmorra, provavelmente. Então, esse nivelamento acabou que prejudicou a gente. Mas aqui, fazendo missão aqui pro lado de fora, por exemplo. Ó, você coloca o pet pra bater, já dá os seus debuffs, mano. e deixa drenando vida. Cara, pra fazer missão, sinceramente, eu vou falar pra vocês, é gostosinho, porque aqui, ó, vou, por exemplo, vou bater nesse dragão, vou puxar dois dragões juntos, vou puxar esse aqui e o lá de cima, tá vendo? já deixei um meio capenga, vou puxar um skill pra não tomar muito dano corpo a corpo, né, reduzir um pouco o dano. Vou dar o talento aqui dano em área, e nisso, o meu, minhas corrupções tão com menos, cara, ó. Vou ter um talento que as corrupções minhas tem chance de dar uma seta sombria de graça, vou tacar uma semente, mas o outro já morreu, nem precisou espalhar dano com a semente, e aí já era, tá ligado? Tipo, e eu ainda tô com o pet que não é o pet tank, se eu botar o pet de tank aqui, aí que os bichos não vão chegar em mim mesmo. Esse pet aqui é bom pra dar um interrupt, né, nas skills, ele é bom pra DG as paradas, mas quando for fazer quest ou fazer uma dungeon solo, alguma coisa, você puxa o guard, né, o void aqui, que é meio que um guardião nosso, pega os ovinhos, eu tô fazendo essas missões no mapa aqui, ó, dão bastante XP, vale a pena a gente fazer que tá upando, né, tô fazendo mais up de... em DG, manos, porque eu quero upar rápido, hoje eu tô level 42, praticamente uma DG tá dando um nível com esse bônus do aniversário da Blizz aqui, e aí, é... chegar no level 45, eu já vou firminho fazer a campanha de classe, porque do... do salão, né, de classe, que eu tô fazendo do Arlock, aí eu cheguei num momento que ele meio que bloqueou por conta de... de level, e aí eu vou fazer pra poder liberar a montaria de classe do Arlock, que eu não sei se vocês viram, mano, é uma coisa linda, o que é isso aqui? Eu posso atacar esse alvo! A pedrada! Pedrada! A pedrada no... Eita porra! Deu ruim, não era isso que eu queria fazer. Bom, aqui, é só matar os bichos e pegar os ovos deles aqui embaixo, acho que é mais fácil, né? Isso da pedrinha, eu não entendi, não entendi. Deve ser pra eu tacar pedradinha naqueles outros bichinhos lá. Ou a pedra, é porque assim, quando a gente tá fazendo essas missões aqui, teoricamente a gente não voa, né? Então, talvez a pedra seja pra agrar os bichos que tão um pouco mais longe. Ó, agora eu tô de Void, eu vou tentar abusar um pouco aqui do meu... Consegui tacar naquele ali, droga. Ó, o Void já agrou lá embaixo. Temos Beholder agora, ó, eu vou tacar a semente, espalhar meu aoé, vou puxar o Beholder, vou dar um stun em área, tá todo mundo corrupto já, ó, e agora eu vou dar uma skill minha que gasta os estilhaços pra dar muito dano. Cara, nossa senhora, véi. Isso aqui, mano, vai ser muito da hora de usar em raid. Em raid é um lugar que a gente não precisa se preocupar, né, com o... o... o agro na gente, teoricamente. Teoricamente, é pra tá tudo, tudo numa boa. Vamos lá. Esse bichinho também, porque ele tá ali de bobeira. É bom quanto pra nossa porcentagem. Beleza, manos? Então esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês que o nosso Warlock agora tá a Affliction. Estamos upando um Char na Aliança pra poder... Na verdade eu já tenho, mas eu tô upando um bem do começo na Aliança pra eu poder pegar firme nele pra jogar na próxima expansão também. Vou jogar na Aliança e na Horda. Na Aliança eu não tenho guild na Horda, eu tenho a Dream do Dream na Área 52, então quem quiser se juntar a gente tá convidado. Agradeço de coração a presença em mais um vídeo aqui no canal, manos, vocês sabem que vocês são a minha força, né? A gente só tá firme nessa caminhada aí, fazendo streams praticamente todos os dias porque vocês estão aqui, vocês acompanham o conteúdo e manos, não tem palavras pra agradecer a vocês. Obrigado de coração. Estamos juntos. E qualquer coisa, só aparecer na live lá na roxinha também porque eu faço streams praticamente todos os dias. Hoje não vai rolar, mas amanhã domingueira já vai ter uma stream top na parte da tarde pra gente lá, beleza? Então tamo junto, é nóis. Hooligans vazando, aquele abraço, valeu. Nossa, até engasguei no meu nome. Mano, mas meu Warlock tá muito bonito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. O Içona deu um tchan, né? A flick. E é da hora de jogar com esse boneco porque todo bicho que você vê, mano, você quer atacar as corrupt, cara. O bicho tá andando porque é insta, né? Então você já quer atacar uma corrupt nele. Está um stun. Nossa, ele agrou um monte lá embaixo. O que tá acontecendo? Vamos ver, vamos usar o... Ele agrou os... Nossa senhora, ele agrou os bichos. Olha o dano que dá a semente. espalhou os bagulete. Nem deu tempo de eu chamar o B-roader. Já dá um drain, né? Porque o Warlock tem um sustento violentíssimo. Tô vendo a galera falar, caralho, roligoso, mas é da hora jogar com isso aí mesmo, mano. Acho que eu vou criar um Warlock Affliction aqui. Falou, mano. Estamos juntos. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.